Som do mar e a luz do céu profundo Fulguras do Brasil, florão da América Iluminando o sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, idola estrada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo Ó lábaro que aceita ser estrelado E diga o verde louro dessa flácula Paz no futuro e glória no passado Mas se erguis da justiça clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adore a própria morte Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil Ó pátria amada, dos filhos deste sol Tu és mãe gentil Pátria amada, Brasil